O projeto principal, o projeto básico é a questão da implantação do sistema de irrigação da horta da Vila do Bec. Veja que são 57 famílias que trabalham há bastante tempo, a horta já tem muitos anos de existência e até o presente momento eles trabalhavam com a questão do regador manual. Isso leva uma demanda de tempo absurda, isso gera problemas de saúde em função de abaixar para estar regando. Fora que a gente otimiza a questão da produção, a gente amplia a capacidade de produção desses agricultores e ainda como contrapartida eu exijo deles a questão da compra da produção deles ou pelo menos parte da produção deles para a venda para a merenda escolar. Eu acho um espetáculo quando a comunidade de uma forma coletiva trabalha e junto com isso já vem o empreendedorismo. Essa parte da produção vai ser vendida para a Secretaria de Educação, para a merenda escolar. Então é um ciclo que se fecha. O cidadão produz e vende a merenda escolar para a merenda escolar do seu município e seu filho tem uma merenda de qualidade. Eu acho que isso fecha um ciclo de produção muito positivo para toda a nossa cidade de Timor. São 35 pessoas e a gente está recebendo melhorias através da irrigação, que não tinha água aqui, a gente só aguava durante a noite, o período da noite. E a gente está esperando receber mais estrume, mais semente e esperando que continue assim. Só reforça aquilo que a gente sempre dissemos, ou seja, nós temos um povo trabalhador que falta muitas vezes a oportunidade. Quando a gente vem aqui na Horta Comunitária da Vila do Bec, esse trabalho aqui que o secretário Luiz tem feito na parte da irrigação é muito importante. Ou seja, pessoas ficavam, às vezes, até tarde da noite fazendo as irrigações. Ou seja, aqui praticamente cada pessoa tem direito a uma área de 20 por 30, onde se colhe cada um ganhar ao final do mês e na média de um salário e meio. Ou seja, você imagina, é a oportunidade que uma família tem, que poderia estar desempregada, mas que vem na Horta ao longo dos anos. Muita gente trabalha aqui ao longo dos anos. O que nós estamos fazendo aqui, enquanto município, é justamente melhorando a infraestrutura para que se produza mais, para que se facilite mais a vida do trabalhador. Então, nesse trabalho, nós também vamos avançar na zona rural de Timão. O Luiz tem muitos projetos, nós estamos discutindo eles para que nós possamos, para o próximo ano, implementá-los na cidade de Timão.